Meus amados irmãos, a Geno Duque expõe Ana Paula Valadão endemoniada. Meus amados irmãos, isso foi uma vigança após a Ana Paula Valadão, no podcast com Karina Barque, citar ali a venda de lenços que o Ageno Duque é acostumado a fazer em sua igreja. Ou seja, o sujo falando do mal falado. Meus amados irmãos, eu gostaria de falar a respeito desse assunto. Fique no vídeo até o final. Olá, meus amados. Paula Valadão, na minha opinião, é uma mulher de Deus, pregadora do Evangelho, levita na casa do Senhor. Debaixo da autoridade do Espírito Santo, foi autora ali também de um grande avivamento, no ano de 2000 a 2010, mais ou menos, a respeito do ministério diante do trono. Ela praticamente está sendo desmascarada pelo Ageno Duque, que na minha opinião é um falso profeta. É um dos maiores falsos profetas da atualidade. Trazendo aí o miticismo religioso, trazendo o secretismo religioso para a igreja. Infelizmente, é fim dos dias. Cuidado para que ninguém vos engane. O negócio foi que a Ana Paula foi pregar na igreja do Valadão e trouxe uma mensagem cristocêntrica. Uma mensagem muito forte. E atingiu, certo, o Ageno Duque. Porque o Ageno Duque não tem nada de cristocêntrico, não tem nada de Deus, né? Eu vou estar mostrando aqui o vídeo, né? Essa imagem longazinha e em seguida dou a minha opinião. Agora, antes de fazer isso, vocês que já conhecem o canal, já deixe o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. A tua inscrição é de extrema importância e relevância para esse canal. Então, para que o trabalho dê continuidade, é necessário você se inscrever. Não custa nada. Junte-se à família Alfa. Vou dar dois segundinhos para você fazer isso. Olha aí, meus amados irmãos. Então, muito obrigado pela tua inscrição. A partir de agora, você não vai perder nenhum conteúdo do missionário Salataíde. Pessoal, sem mais delongas, preste atenção aí na pregação da Ana Paula Valadão. Preste atenção. Nós, o seu povo, diga Deus nos ama com amor feroz. Deus tem ciúmes de nós. A palavra diz que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Ele não quer dividir você com ninguém. Você gostaria de se casar com uma pessoa que tem amantes? Deus também não quer que a sua igreja tenha amantes. Deus quer que o nosso coração seja somente dEle. Deus quer um compromisso total, uma entrega completa. Porque o amor dEle é incondicional por nós, mas Ele demanda uma entrega total. Não importa onde você está na sua trajetória. Talvez você chegou aqui desviado, longe dos caminhos do Senhor. Talvez você chegou aqui achando que quem ia te curar era o apóstolo. Que quem ia te curar é o penirrim. Que quem ia te curar é o valor da sua oferta. Ou a toalhinha que você está levando. Mas Jesus está dizendo, sou eu que curo você. Sou eu que restauro você. Sou eu que uso cada um dos meus vozes. Sou eu que curo. Sou eu que liberto. Sou eu que salvo. Sou eu que faço maravilha na tua vida. Entregue a Ele toda a glória. Entregue a Ele todo o leitor. Deixe os vozes de morro serem usados. E entregue a glória ao único de nós. Agora pessoal. É cristocêntrica, né? Uma mensagem que veio dos altos céus para a igreja. Agora, escute. É um evento promovido pelo Agenor Duque. O pai das heresias. O pai do miticismo religioso. Olha aí. Veja o que ele é acostumado a fazer. Presta atenção. A fé da justiça, levante as mãos. Se digam do riridesso de calabaçai. Se Deus está nesta campanha da justiça, julga a sentença desta mulher agora. Gostaria de saber para que essa marreita na cabeça da senhora. O Deus que te curou vai ressuscitá-la. Veja aí o que ele é acostumado a fazer. Você acha que essa pregação de Ana Paula Valadão agradou o apóstolo Agenor Duque? Claro que não. Claro que não. Até o título dele é falso, tá? Porque apóstolo é quem viveu com Jesus. Quem testificou Jesus vivo. Certo? Esse é apóstolo. Dia de hoje não tem apóstolo, não. Só existe doze. Doze apóstolos. No caso, treze. O Carlos de Matias. O Paulo, ele é o apóstolo dos gentios. Também viveu no tempo de Jesus, tá? Então é considerado apóstolo também. Então, veja. Será que a pregação que Ana Paula ministrou aí no evento de Agenor Duque agradou a esse Agenor Duque? Claro que não agradou. Sendo que ele não se manifestou. Ficou tudo quieto. A questão foi que a Ana Paula Valadão, ela foi no podcast de Karina Barque, certo? E citou, né? Que tava pregando contra o miticismo religioso. E no mesmo evento, o Agenor Duque tava vendendo lenços. Preste atenção, pessoal. O que ela falou. O evangelista que passou por aqui nessa mesma conferência, ele orou por todos esses lencinhos. E se você quiser ser curado, é só você comprar um lencinho, vou falar um valor aqui, não lembro, por cem reais, que você leve esse lencinho que vai curar a pessoa que tá doente lá na sua casa. Eu fico sempre tentando ver o melhor nas pessoas, tá? Eu falei assim, ai meu Deus do céu, me deu um frio, né? Eu falei, ai meu Deus do céu. Não, é, tá bom, né? Na Bíblia, né? Os lenços do avô do Paulo já vão ser feio. Aí eu, não, mas ele não vendia lencinho, não. Não, isso não tá certo. Pronto, veja aí. Então foi essa fala que deixou o Agenor Duque indignado. Então ele resolveu expor a Ana Paula Valadão, né? A Ana Paula Valadão cobrou 60 mil reais, praticamente, para estar no evento do Agenor Duque, que na minha opinião também é errado. Tá errado os dois aí, certo? Um evento promovido por um falso profeta. Eu, sendo homem de Deus, jamais iria num evento, certo? Ele poderia me pagar um milhão, dois milhão, três milhão. Eu jamais iria para um evento promovido por um falso profeta, tá? Ela errou por causa disso. Ela foi num evento promovido por um falso profeta. E errou segunda vez, por quê? Porque ela cobrou. Ela cobrou. Ela cobrou cachê, certo? Tanto é que o Agenor Duque, ele vai jogar na cara dela. Preste atenção no que o Agenor Duque vai falar. Preste atenção, pessoal. E eu pedi para que você viesse. Aí foi passado para a sua assessora. E não teve oração. Fala assim, Duércio, eu vou orar. Eu vou orar. Para ver se Deus confirma. Para ver se Deus confirma. Para mim ir. Para eu ir. Não, não teve. É mentira, senhora. Tá aqui, ó. Eu não vou expor os demais. Mas tá aqui, ó. Mostra isso aqui, meu irmão. Aqui tá o... Não teve oração. Eu vou, mas é tanto. E tem que depositar antes. Mostra aqui o réguer. Tem demonstrado. Não teve oração. Teve cachê. Você foi que tinha pegado o réguer. Não sei se você pegou. Aí daí, ó. A pastora, né? O paladão e a banda. O cachê. Né? Tinha que pagar 51 mil. Né? Tá aí. Ok? Ela não veio de graça. Eu pedi para que a senhora viesse cantar por amor. Não. Fora isso. A logística. É os carros que eles queriam. Certo? 63 mil reais. O valor acima está incluindo os ístems do cachê. Na verdade, foi só um dia que a gente trouxe ela. Uma van. Um carro popular. É isso, não? Não, não. Executivo. Ah, um carro executivo. Hospedagem. Para cinco pessoas. A diária e alimentação. E fora isso, a minha... Comissão. E fora isso, a igreja... Precisa emitir sete passagens aéreas. Saindo do Rio de Janeiro. Cidade. Então, a senhora está mentindo. Deixa eu mostrar essa pessoa aqui, ó. Que está aqui no Instagram. Que ela fala que uma força poderosa tomou ela. Se essa força poderosa fosse Deus... Eu não precisava ir no quarto orar para Deus tirar aquilo de mim. Para repreender. É essa parte. Antes dela falar... Porque essa parte eu entendo. De louvar eu nem sei. Eu não sei louvar. E eu quero que desafie. O Modéstia Apago já preguei em todos os ministérios. Exceto a Adventista do Sétimo Dia. E na congregação. Todos os ministérios. E fui o único homem de barba subindo centenar da Assembleia de Deus para pregar. Na família Câmara, que eu respeito muito. E eu poderia citar a lista de todos os cantores que a gente pega aqui, ó. Só não vou citar. Porque o senhor desfez da unção. Mas eu vou mostrar. Com o coração parado. Agora o pastor que está aqui é o pastor Diego. O senhor chegou aqui na igreja. O senhor chegou alguma vez na sua vida ou aqui, algum lugar a manifestar com o demônio? Pastor apóstolo, Deus abençoe. Pastor do Oeste, todo o povo de Deus que nos acompanha. Se o senhor me aposta por diversas vezes. Na verdade, quando eu cheguei na plenitude. Eu manifestava, eu tinha vício. Eu servia aos demônios. Por muitos anos. Fazia altares aos demônios. E se o senhor eu manifestava, era possesso de demônios. Quando o senhor caía com o demônio. Siga sincero. Às vezes o senhor tentava voltar. O senhor sentia numa situação. Possessiva. Uma coisa que tomava o teu corpo. Eu sei que eu li com libertação há anos. Mas você não consegue sair nisso. Eu não consigo. Eu não tenho domínio. Eu não tinha domínio do meu corpo. Algumas coisas eu lembrava, sim. Eu via. Porém, eu não tinha domínio do que eu estava fazendo. Eu não conseguia dominar uma força maior. De que o que era. A que eu tinha aposta. E ela dando exemplo. Da sua vida. Querendo ajudar. Ela contou uma experiência com um psicólogo. E eu vou te falar uma coisa para a senhora. Por isso que eu fiz essa live. Primeiro para lhe responder. Ninguém da parte da Karina Bach ligou para perguntar. Na verdade, eu nunca vi falarem para que a pedra não há raiva que não tem manga. As pessoas querem audiência, querem bope. Mas eu quero reiterar a área da libertação. Até porque para a justiça as duas partes têm que ser ouvidas. Ela conta. Eu vou contar a experiência dela e vou falar para vocês sobre libertação. Solta. Ela falando. Vai lá. Vai finalizar. Totalmente transtornada. E chorando. E com raiva. Mas foi sexta noite. Quando a gente acordou. Eu e o Gustavo. Eu acordei chorando. Parecia uma bica. Eu não conseguia parar de chorar. E aí eu chorei, 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 chorei. Chorei por horas, Ismael. Até que chegou o momento que eu deitei de novo em posição fetal e me deu branco. E do lado de fora eu ouvia barulho, eu ouvia o que estava acontecendo. Mas eu estava presa dentro do meu corpo. E eu não conseguia mandar no meu corpo. E o Gustavo, que estava lá todo o tempo me apoiando, ele ficou tão desesperado que ele achou que ele ia me perder. Que ele desceu para o escritório onde ele tinha um cantinho de oração. E ele clamando, 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 clamando. Eu ouvia de loja. E eu... Você vai ter que voltar onde estava. Só para dar pausa. Se fosse Deus, o seu esposo, o Gustavo, não ia precisar descer para orar. Exatamente. Não ia precisar. Porque se Deus está tomando a tua vida, doércio, eu não vou subir no quarto e lá dizer, Deus, tira isso doércio. Ô, Espírito Santo, toma ele. Então se prova que não é Deus. Você vai ter que voltar no início, né? Agora o doércio... Ela mesmo diz, é uma coisa... Quando você manifestava, era assim também? Com o demônio? Dessa forma, meu apóstolo. Você queria sair? Queria sair, não conseguia. Tanto que eu cheguei à fase da minha vida, que eu sentia os demônios sugar o meu sangue, eu flutuar da cama, e meu irmão dizia, você está louco, não está acontecendo isso? E eu chorava muito, depois que aquele tempo passava, e meu irmão dizia, eu não presenciei. Mas ele está... Bem, meus amados irmãos, Vocês viram aí, certo? O que o apóstolo aí, o apóstolo, ele expôs, né? Chamou praticamente a Ana Paula Valadão de endemoniada. Embora que tenha vários vídeos aí, muitas teorias dizendo que ela realmente ficou endemoniada, até no palco, etc. Eu creio, certo? Que a Ana Paula é uma mulher de Deus, com todos os erros e defeitos. Eu não creio que ela ficou endemoniada, não, tá? Mas deixa a tua opinião nos comentários, meus amados irmãos. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.